League of Legends já tem mais de 100 campeões em seu vasto elenco de heróis, e não dá pra negar que alguns são mais populares do que outros. Sendo assim, a Rito Gomes, como sempre, tenta inovar e mudar sempre que pode o meta, as histórias ou fazer um rework aqui e acolá pra trazer um personagem pra atualidade do League of Legends. E é exatamente isso que ela fez hoje com o Verus. Olá meu povo, aqui quem fala é o Lionel da Central, e hoje eu tenho novidades incríveis pra você que joga lauzinho. A Riot Games mostrou uma nova lore pro Verus, que tava de fato precisando de uma atualização. O Verus é um campeão que já tem uma certa idade no jogo, mas a Rito nunca negou o fato de que ele meio que tinha uma história que não se encaixava muito com a atualidade do League of Legends. No começo, o lore era pra ser uma arena, era pra ser um campo de batalha, em que campeões de vários locais do mundo eram invocados por seus invocadores pra lutar aleatoriamente. Hoje em dia, a lore vai de outra maneira, colocando cada um desses campeões, desses heróis, dessas lendas do League of Legends, em posições específicas do mapa. Temos Demacia, temos Noxus, temos Ionia, temos diversas facções, e um mapa gigante, cheio de histórias pra ser explorado no League of Legends. Entretanto, Verus parecia ser um daqueles campeões que tava meio por fora dessa atualidade. A gente já tinha visto algumas coisas semelhantes, como por exemplo com o Warwick, ou mesmo com o Urgot, e também recentemente com o Taric. E entretanto, esses personagens sofreram reworks pra ficar tanto com o visual, quanto com o kit de habilidades, quanto também com a lore, mas por dentro das novidades do League of Legends. E agora, a Rita deu essa mudança, deu essa repaginada na história do Verus. Então, se você quiser, você pode clicar no link que tá na descrição desse vídeo, e conferir em primeira mão toda a nova história do Verus. É muito legal, porque é acompanhado de um HQ e de um vídeo, é um curta de animação, que na verdade é um videoclipe, né? Nós temos uma música e temos uma história rolando. Então, olha só que experiência legal que o League fez. É basicamente duas comics, um videoclipe, e você vê por atos. A gente tem o ato 1, que é essa parte da comic, que mostra esses dois personagens, que são o Valmer e o Kai. Um deles é um caçador, e um outro é um guerreiro. Eles acabaram se conhecendo, eles acabaram se amando, e eles são um casal. A gente tem, olha só que legal, a gente tem a primeira representação LGBT oficial do League of Legends. A gente tem oficialmente um casal gay no jogo. Isso é muito legal, a gente começa falando desse tema, que obviamente é o tema que mais tá sendo debatido atualmente, que é essa questão LGBT. A gente teve esse primeiro campeão, na verdade a gente teve essa primeira representação no League of Legends. Esse que é um tema bem polêmico. A gente vê isso desde o Overwatch, quando a gente teve as discussões sobre a sexualidade da Tracer. E agora a gente tá tendo isso também no League of Legends. Então, se você ler a comic, que por sinal é bem curtinha em seu começo, você vê um pouco da relação do Valmar e do Kai. A gente vê eles indo conhecer a família um do outro. A gente vê eles indo pra Ionia, que é uma região do mundo do League of Legends. E a gente vê um pouco da história deles interagindo, do romance deles. A gente se aprofunda um pouco nesses dois personagens. Aí então a gente vê que na história Noxus, essa nação inimiga, essa nação rival, tá atacando a ilha, tá atacando a região que eles estão. E acontece que o Kai acaba morrendo, acaba sendo terrivelmente ferido no ataque de Noxus. E aí o Valmar, numa tentativa desesperada de salvar a vida do amado dele, ele leva ele pra um templo em Ionia, lá na cidade deles, na vila deles, pra tentar salvar a vida dele por meio de algum espírito que tá no fundo de um poço. Então é nessa parte que a gente vai pro videoclipe, que por sinal tá incrível, né? A gente teve uma música aí criada do zero, a gente tem um videoclipe criado do zero. Você pode checar também os bastidores do videoclipe que a Riot fez, que conta toda a história, a proposta incrível que eles desenvolveram pra essa história. E a gente vê como esse espírito, que é um Darkin, né? A gente vai falar mais disso no futuro. É um dos seis Darkins que estão na terra do League of Legends. Ele se apodera do corpo dos dois e acaba criando uma nova entidade. Então o Darkin, que na verdade é o arco, ele utiliza do corpo do Valmar e do Kai pra criar um novo corpo pra si mesmo. Basicamente ele faz uma fusão entre essa entidade, o Valmar e o Kai. Você pensa em juntar três almas, três pessoas em um único corpo. Foi isso que esse Darkin fez e daí que nasceu Varus. Varus, de acordo com a nova lore do League of Legends, ele é a junção de três pessoas. Ele é a junção de um casal, de um casal de homens e um espírito ancestral de um Darkin que foi aprisionado. O Darkin, que é uma entidade, é um espírito, que por sinal, era uma raça um pouco superior, que foi caçada e extinta pelos humanos há muitos anos atrás. Sobreviveram poucas dessas entidades, aparentemente seis. E esse espírito ficou preso no fundo desse poço por causa desse Darkin que é o arco. Então o arco do Varus seria um Darkin, seria essa entidade, essa arma, né? E por meio desse espírito, a gente tem a junção dessas três almas que formam o Varus. Então a gente tinha uma história muito mais simplória. Antes o Varus era apenas um soldado que estava tentando defender esse tal templo na história original do personagem. E agora a gente tem uma nova história. O personagem em si não sofreu um rework, a gente não teve mudanças em habilidades nem na gameplay, nem nada. Nem no visual ainda a gente teve uma repaginada. Foi só na história do Varus mesmo que a Riot deu uma atualizada, que ela trocou, resolveu mudar toda a história do Varus. E a gente vê aí com esse clipe e essa comic. É claro, o terceiro ato é após o videoclip que a gente vê a formação do Varus, ele saindo do poço. E a gente vai pro resto da comic, que a gente vê ele se vingando, matando os soldados noxianos. E depois indo mundo afora buscar uma solução pra como que ele poderia conseguir se livrar dessa situação que ele tá no momento. Que ele conseguiu tá preso com outras duas almas. Então a gente tem três pessoas basicamente lutando por um único corpo. É uma situação diferente, a gente nunca viu uma coisa dessas no League of Legends. É com certeza uma história doida, é com certeza uma história diferente. E eu acho que vale muito a pena você ler e dar uma checada nessas novidades incríveis do League of Legends. Além de toda essa história louca, desse videoclipe incrível e dessa mudança na história do Varus, a gente teve a nossa primeira representação oficial de uma minoria LGBT no League of Legends. E foi feita com muito carinho, foi feita com muito respeito. A gente vê que o pessoal teve um carinho pra desenvolver esses personagens de forma honesta. Então a gente vê aí, muito legal essa proposta que a Riot tá trazendo. E agora a gente espera, é claro, que eles também tirem o Taric do armário. Porque o coitado tá lá, preso no armário, gritando por gemas, querendo ir atrás do corpo de Israel. E a gente fica aqui esperando o dia que isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, a gente agradece a Riot. Muito obrigado mesmo por fazer essa representação incrível. E vai dar uma checada no link que tá na descrição, porque tá fantástica a nova história do Varus. O videoclipe tá aí, a comic tá aí, vai dar uma lida que tá incrível. Pra mais duvidades do League of Legends, é só checar os outros vídeos aqui de LoL da Central. E pra mais um mundo dos games, é só se inscrever no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. E pra mais um mundo dos games, é só se inscrever no canal.